A ida em si não é um processo líquido no sentido de desligar, envolvia alguns processos de preparação físico de cabos, através do cabo do telefone, não é? Era o ping, aquilo dizia ping-ping, fazia o modem, os modems eram muito rudimentares e acho que foi uma experiência muito interessante. Um dos primeiros conteúdos, e agora vou adiantar o passo, de transmissão, portanto já não estamos a falar de comunicação, receção a partir de uma entidade abstrata em internet de um conteúdo, o que mais me marcou foi uma comunicação, eu estava em Lisboa, e uma outra pessoa que nem sequer sei quem é que estava no Margem Sul, em Almada, que me enviou um conteúdo pornográfico, portanto essa imagem é marcante, tipo, ah, home delivery, não é takeaway nem nada, portanto isso é marcante, tipo, vamos lá ver se isto funciona, dizia ele, eu estava à espera se calhar de uma, não estava à espera de algo com uma expressão, com uma camada trans tecnológica tão brejeira, mas foi logo uma imagem pornográfica, ah, isto está a funcionar, portanto isso condicionou-me logo na primeira experiência, no primeiro contacto, depois era sempre esse ritual da estabilização do móvel, portanto ligávamos, era como se fizéssemos uma chamada, e depois houve uma segunda fase da utilização, que eu chamaria migração de tecnologia acessória, havia o fax, que utilizava já a linha analógica, mas a partir de determinada altura era possível enviar fax a partir de um Word, por exemplo, diretamente, fazia-se a ligação, vou enviar um documento, e aparecia na outra geração tecnológica, do anterior, do passado, no fax, e eu utilizei isso para o meu benefício de uma forma um bocadinho surreal. Onde eu vivia, na Estrela, havia um banco, cujo alarme disparava às três da manhã, às quatro da manhã, às cinco da manhã, e eu fiz o processo normal de comunicação, telefonei para o banco, a pedir que consertassem o sistema de alarme, sim senhor, vamos já tratar do assunto, nada fizeram, passou uma semana, passaram duas semanas, a mesma conversa, telefonei, não conseguiram fazer nada, nem fizeram, não tinham vontade de resolver o problema, e a vizinhança toda acordada. Então o que é que eu fiz? Fiz um documento Word, com 300 páginas, com fundo negro, em que colei negro sobre negro sobre negro sobre negro sobre negro, cem vezes, e enviei para o fax da filial do banco, obviamente analógico, lê cada linha, eu estava a servir-me da vantagem tecnológica que permitia fazer este tipo de assédio, a verdade de facto é que eles receberam, viam que o fax estava totalmente borrado, fiz isto duas ou três vezes, e depois à quarta vez comuniquei, vocês perturbam a minha noite de descanso, eu perturbo a vossa atividade. Fiz isto, depois fiz isto para o... não resultou logo, fiz isto para o gabinete do presidente do banco. Devolvidos... devolvidas duas semanas, assunto resolvido, e bateram-me à porta. Vem um estafeto a entregar uma caixa, uma agenda do banco, uma garrafa de champanhe, e um pedido de desculpa do presidente do banco. Isto é verdade, literalmente. Portanto, eu utilizei a internet fax, eu tentei fazer a liga se a transição fosse suave do mundo que precedia, tecnologicamente precedente, portanto o facto de ser um fax e depois passar para a internet, mas basicamente foi isso, a minha primeira experiência, as primeiras experiências de envio de textos, e depois de receção e alegria de poder comunicar quase real-time, portanto havia um desfazimento, enviávamos um e-mail, não havia o chat, o chat começaram a aparecer um bocadinho, as salas de chat estranhas, porque era quase uma segunda revolução, uma incipação, maio de 68, um woodstock da comunicação, porque não havia disciplina temática. Na primeira fase, depois começou a haver salas dedicadas a agentes e tuning, e depois outras dedicadas a turismo, outras dedicadas a bricolagem, mas na primeira fase era um tipo, estou aqui, estou vivo e consigo comunicar. Em 93, quando eu entrei no meu curso de Relações Internacionais, tive o primeiro acesso organizado ao que seria um sistema de informação disponível para o utente numa base do utilizador, na sua relação com esse sistema, e isso aconteceu na biblioteca que havia no CCB, uma biblioteca jurídica, não sei se chamava Jamonet, em que a maior parte dos estudantes de direito poderiam lá ir e aceder a bases de dados, e aceder online a bases de dados da Comunidade Económica da União Europeia para extrair dados. Portanto, a partir de 93 comecei a perceber o potencial, real potencial, chamaria académico e intelectual, no sentido de extrair informação que numa primeira fase estava bastante sistematizada e havia um critério do lado do produtor. A partir do que eu chamo de explosão, de fogo cruzado, da internet em que se mistura depois material fidedigno com material ficcionado, com fake news, nesta fase já estamos na fase de fake news, de ficção, de disseminação de opinião sem fundamento académico, e aí comecei a perceber que exigia do utente uma triagem muito mais disciplinada, no sentido de servir-se de algo pré-internet, cultura, livros, racionalidade, intelectualidade, para poder discernir aquilo que é válido daquilo que é efêmero e falacioso. Portanto, se as pessoas não tiverem esse encosto, que eu chamaria histórico, para poder estabelecer, per si, um critério de seleção, ficam expostos ao que eu chamo de dimensão emocional, efetiva, visceral, reativa, gerada pelos conteúdos fornecidos pela internet. E esse é o grande perigo que corremos, é que se tornamos animais reativos, emotivos, efetivos, mas pouco dados ao que eu chamo de processo de lentidão. A reflexão é um processo retardatário. A leitura de um livro é um processo retardatário. Nós temos que atrasar o nosso pensamento para o abraçar nas múltiplas dimensões que são propostas a partir de um enunciado aparentemente simples. Este é o exercício em relação ao qual não podemos abdicar, que é ler, e eu quando falo de ler, estou a falar de regressar a um processo temporizado, porque o que define a internet é o fascínio tem a ver com a velocidade da entrega da mensagem. Não tem tanto a ver, tem a ver também com a qualidade dos conteúdos transmitidos, mas tem sobretudo a ver com a dimensão consumista. A um autor, o Gili Povetsky, Capitalismo Estético na Era da Globalização, absolutamente maravilhoso este livro, porque ele desmonta esta mecânica toda que afeta mercados, afeta processos de pensamento, afeta símbolos que são apropriados da alta cultura, que depois são traduzidos, simplificados para consumo maciço, são desvirtuados. As montras, por exemplo, as montras das lojas, têm uma origem no século XIX operática. Eram cenas da ópera retratando cenas teatrais respeitando-se a um determinado extrato social mais elevado e em relação aos quais os utentes, os observadores, os espectadores, querendo emular essa ascensão social, querendo fazer parte, apropriam-se de elementos de glamour cultural, puxando-os para o seu território. Isso é o que também a internet propõe, é essa participação em processos, em existências, em vidas, simulando a genuinidade quando no fundo não passa das aparências da superficialidade. Há um lado muito traiçoeiro, que eu chamo de exclusividade da internet. Ou seja, as vidas que se tornam tecnologicamente sofisticadas, sem ter um fundamento cultural, podem produzir e vão produzir e estão a produzir efeitos extremos, a nível social, a nível político, estes fenómenos todos, reativos, populistas. A internet não é uma democracia. Esta que é a grande contradição. As pessoas julgam que é uma democracia, mas ela não é nada democrática. E pelo contrário, eu diria que é muito intolerante. É uma soma de intolerâncias e é uma soma de pequenas ditaduras, que na sua associação e agregação, produz um efeito de massa que eu chamaria de movimento semiconsciente, inconsciente, de caminhada civilizacional, algo questionável. Há uma dimensão que eu chamaria de sublimação, em que fazemos a transferência dos déficits psicológicos, afetivos e emocionais para o campo da rede, para os campos, diversos campos e dimensões das redes sociais. Sem dar-nos conta disso, estamos... Há frustrações e lacunas Que resultam na nossa própria personalidade e das opções existenciais individuais Que são provocadas, ou que estão vulneráveis a estímulos de entidades abstratas Que são pessoas com as quais não mantemos uma relação de intimidade E essa distância afetiva emocional Permite, por um lado, gerar respostas sem consequência Portanto, o desligamento com um sujeito, o desamigar Não traz consequências fisicologísticas reais à nossa vida Foi mais uma pessoa que entrou, que passou, mas que não há dano real Aqueles que fazem parte do nosso domínio restrito da vida real Mantemo-las num registro, mas não significa que também não possam vir a ser contaminadas Pelos processos que acontecem nas redes sociais Em relação a partes do cérebro, de certeza, e está neurocientistas a estudar isto Há zonas do cortex, lobo esquerdo, lobo direito, racionalidade, parte emocional Que estão a ser intensamente afetadas Vamos pegar nas crianças O próprio processo cognitivo de aprendizagem Está a ser afetado Eu não vou utilizar a palavra contaminado Mas está a ser afetado Por um fenómeno de caos De caos lógico-indutivo de aquisição de compreensão Que os próprios educadores e o sistema vigente Ainda não conseguiu entender, na sua totalidade, se há mais benefícios Ou se há mais danos Ou seja, penso que o sistema de educação Os sistemas de educação das nossas sociedades Ainda não integraram Por completo O que eu chamaria de teoria construtivista Não vou entrar no John Dewey, Montessori, Piaget Não vale a pena entrar nos detalhes muito técnicos Mas tem sobretudo a ver com o facto de se poder normalizar A tentativa e o erro Que decorrem de um modelo que não está sistematizado Numa lógica curricular Portanto, as crianças adquirem ferramentas e aptidões De uma forma inconsciente Por exposição a uma desordem Portanto, a própria desordem é mais próxima da realidade A realidade é desordenada Nós, enquanto racionais Tentamos desenhar mapas de orientação da realidade Mas a realidade é caótica na sua natureza Encontramos-nos No fim de um ciclo Vou utilizar uma palavra cara Paradigma De uma primeira vaga Decorrente, se calhar, de uma outra vaga Ou podemos reportar-nos a Toffler Que já é nos anos 80 Falava da terceira vaga Estamos a esgotar O caos Da disseminação de informação Numa base de não proteção de dados De não proteção da privacidade E vamos entrar lentamente Numa novo esquema De comunicação Peer-to-peer Entre A e B Sem intermediários O grande drama que existia Que existiu nesta primeira fase Nesta primeira fase Foi Entendermos e compreendermos E assumirmos Que entre A e B Há um intermediário Que pode filtrar, controlar, recolher Tratar Condicionar O modo como comunicamos Entramos na fase blockchain As blockchains Que as pessoas vão associar Às divisas virtuais O cryptocurrency É muito mais vasto Do que essa expressão E o blockchain permite A comunicação Através de smart contracts Especialmente se Atendermos Às soluções propostas Pelo Ethereum Vitalik Buterin Foi o russo Que diziam ver o Ethereum Que vai permitir Comunicar entre A e B Sem A interferência De uma terceira parte Ou de um mediador E nessa comunicação Há uma Extingue-se A comunicação Extingue-se Não fica latente Executa-se A partir do momento Que eu te faço A entrega De um conteúdo Ela cessa de existir A partir do momento Que há a confirmação Dessa recepção E não é passível De ser apropriada Por terceiros E utilizada Para outros fins É nessa fase Que estamos agora E isto vai colidir Economicamente Financeiramente Com poderes Que já se instalaram Nos últimos 15 a 20 25 anos Portanto Passamos no mainframe Que tinha uma premissa Desregulada Para uma necessidade Que os políticos Sentem Em regular Mas há Um outro canal Uma outra realidade Um outro desenvolvimento Que está a acontecer Que também passa ao lado Quer das instâncias Governamentais Que pretendem-se A regulação Quer Dos operadores privados Que precedem E criaram Esse ambiente De desregulação Facebook Twitter E por aí fora E agora vamos entrar Num novo registro Que vai ser Uma revolução Muito mais Profunda Que se possa imaginar Eu creio Que estamos Num início De algo Que vai tornar Completamente Obsoleta Este debate Sobre o território Soberania Dos dados Soberania pessoal Soberania Comunidade Soberania de Estados Em que Cada um de nós Vai reafirmar E vai ter essa pretensão De reafirmar O controle sobre A sua própria Emissão Há Vantagens Óbvias Nessa assimetria A literacia De uns Por oposição A ignorância De outros E esse imbalance Esse desnível É o que Valida A ideia O funcionamento De mercados A partir do momento Que todos São letrados Digitalmente Ou não Deixa de haver Mercado Portanto Há uma intenção Clara Da parte De operadores Do mercado Que se mantenham Um certo nível De Iliteracia Mas eu vou reportar Isto a outra questão Nunca teremos Uma filosofia digital Pode haver Eu não gosto Da expressão Inteligência artificial Pode haver Automatismos Informáticos Tendentes À solução Ou propostos Para solucionar Tarefas Mas filosofia digital Que se distingue De iliteracia digital Não teremos Que é a capacidade De imprimir Um cunho ético Moral Normativo Existencial Civilizacional Ou seja Esse Domínio Essa reserva Natural Estratégica Eco-existencial Intocável Inviolável Só pode fazer parte Do domínio Amorfo Do perfil Humilde Do ser humano Somos humildes E incompletos Na nossa Construção Esse Esse déficit Aquilo que nós somos Não conseguimos Alcançar A nossa Insuficiência É o que nos vai salvar É essa insuficiência Que nos vai salvar A questão Da vantagem Ela tem sido proposta Apenas em termos Comerciais Os agentes Que querem ter A vantagem Tecnológica Informática Digital De comunicação Visam No bottom line Diminuir custos E aumentar lucros E aumentar lucros Resta saber Se nesse processo De otimização Na produção Se pode Realizar Proativamente Um desvio De meios Para causas Que não obedeçam Esse princípio De mercado Causas sociais Desenvolvimento sustentado Integração De pessoas Caídas Fora do sistema De desenvolvimento A partir do momento Em que se consiga Estabelecer um automatismo De desvio Que contribua Para equilibrar As nossas sociedades Começa a ganhar Um pouco mais de fé Que eu chamo Na dimensão crua E industrial Das tecnologias A tecnologia Per si Não tem Critério Ela é uma Não passa De uma ferramenta Seja qual for a dimensão Web marketing No fundo Serve-se Alimenta-se Das insuficiências Afetivas Psicológicas É extremamente cínico No sentido de perceber Onde é que reside A lacuna Nas nossas sociedades Onde é que reside A insatisfação E a infelicidade Dos indivíduos No sentido De prometer A resolução Desses problemas A resolução Desses déficits Propondo Um produto Um serviço Uma contrarresposta Algo para atenuar A dor No fundo Isto tem a ver Com a atenuação Da dor Tem a ver Com A imagem utópica Da felicidade Nós estamos A vender A ideia De felicidade E de Bem-estar material Servindo Servindo-nos Numa travessa A mostras Vitaminadas Catalizadores Que fazem Que produzem Um estímulo Quase Químico Orgânico Ou biológico No sentido Da promessa É quase E está disfarçado No tempo Porque nós estamos A vender Não instantâneo Embora seja A tecnologia instantânea Ela reporta-se A um ganho Posterior A um ganho Futuro A um Grass is always Greener Over there Que a tua vida É insuficiente Há sempre mais Que podes ter Não difere muito Provavelmente De uma comenda Real De uma condecoração De um prémio De uma medalha De um estatuto Honorífico Dos tempos Dos romanos Que é Foi algo Historicamente Ritualizado Em que havia Uma narrativa Havia Uma causa Havia um desempenho Havia um resultado E havia um reconhecimento Por pares Por patentes Superiores E por Correligionários Ou seja Por Por iguais A partir do momento Em que se massifica E multiplica E se banaliza A atribuição De medalhas Likes Comentários Favoráveis Estamos a perder O sagrado Portanto Estamos a afetar A religiosidade Que é uma religiosidade Sem templo Sem canon Mas é uma espiritualidade Tem muito a ver Com A necessidade De As pessoas Alimentarem O seu nível De autoestima Se nós tivermos Um nível De autoestima Estamos No fundo Estamos a validar Os outros Porque Porquê que estamos A validar os outros Porque estamos A massificar A aceitação E a partir do momento Que estamos A massificar A aceitação Deixamos De ter a personalidade Porque fomos Normalizados Por uma legião De De laiquistas Não é? Se eles Se representam Uma comunidade Que se identifica No reconhecimento De uma Exce Alegada Excecionalidade No fundo Estão a fazer Tábua rasa E estão a torná-la Estão a torná-la Moeda corrente Ela deixa de ser Rarefeita Deixa de ser Especial Porque Tornou-se vulgar Portanto Há uma vulgaridade Há uma 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 Banalização Que é Contrapartida Producente E que vai Em sentido Contrário A ideia De Excepcionalidade E de Não comunicação Porque aquilo Que é verdadeiramente Único Na nossa vida Provavelmente não é Passível de ser Comunicado E partilhado Porque não é Entendido Porque é Uma linguagem nova Ou é uma afirmação Única Exclusiva Que se extingue Naquele momento Não tem que ter Uma segunda vida Nem uma terceira vida Nem que se tem que Estender São cada vez mais Estes momentos Que eu chamo De Introspeção Solidão A ausência De Reconhecimento E de Faleirística Portanto De alguém nos colocar A patente E reconhecer Credenciar A partir do momento Que reconhecermos Que somos Não necessitamos Dessa validação Tornamos Tornamos Mais Independentes Não inteiramente Independentes Mas mais Independentes Eu Sublinharia A vocação Excepcional Civilizacional Das redes Da internet A possibilidade De comunicar Em larga escala Numa comunidade Recíproca No sentido Que é possível Responder Eu Pontaria O Foco Às revoluções Políticas Que ocorreram Nos últimos Dez anos E eu falo Da primavera árabe Falo Do verdadeiro Impacto Que teve Na libertação Da opinião Pública Na geração De dinâmicas E energias Conducendo-se Alterações De regimes Nas Exposição E denúncia De situações De abuso Portanto Há uma dimensão Embora caótica E não inteiramente Apropriável Intensamente positiva Incluindo Essa dimensão De acesso Ao saber Mas Sujeita Ao contraditório E temos Que nos sujeitar Cada vez mais A esta ideia De escrutínio E de controle Checks and balances Em relação Em relação Ao próprio Conteúdo Que estamos A receber E em relação Ao qual Estamos A reagir E isto Remete-nos Mais uma vez Para os clássicos Se nós Tivemos A bagagem Adquirida Tratada Realinhada Readmitida Mas intensamente Dinâmica Em relação Ao que eu chamo O pensamento Pré-digital Teremos Uma salvaguarda Acrescida Eu diria o seguinte Tudo Isto é um bocadinho ousado Tudo Que existe Todas as dimensões Que existem Para serem pensadas Já foram pensadas E provavelmente Retrospectivamente Ou seguramente Historicamente Nós não inventamos Não estamos A inventar Novo pensamento Estamos a inventar Novos Modos Novos veículos De entrega De pensamento Ou entrega De conteúdos E esses conteúdos Não são forçosamente Produto de reflexão Não são forçosamente Filosóficos No meio Da lista De supermercado Com que nos Apetrechamos Para escolher Aquilo que São as nossas Preferências Vamos encontrar Os produtos Tóxicos Vamos encontrar Os produtos Bio Vamos encontrar Os transgénicos Vamos encontrar Os que nem sequer São passíveis De serem digeridos Vamos encontrar Os alimentos Que foram rejeitados Por outros Vamos encontrar Os restos Portanto Nesse banco alimentar Somos nós Que temos Efetivamente Poderemos ter o controle Se não nos deixarmos Influenciar E condicionar Por agentes Monstro Que nos bombardeiam No sentido De nos dirigir Para um comportamento Com uma vocação Intensamente consumista Imaterial Geradora De lucros E mais-valias Este é que é o perigo Que é a mistura De conhecimento Filosofia Sabedoria Com Ditames De mercado E de lucro Eu penso Que o sagrado Conventual Do conhecimento Tem de montar Uma guarda feroz Para não ser Comido Por interesses Que nada Tem a ver Com A hermenêutica Hermética Hermítica Se quisermos Do conhecimento E do pensamento O homem Tem que viver dentro Cada vez mais Procurar viver dentro Da sua pele E em vez de se deixar Tatuar Por Pelos estímulos Alheios Os espectadores Fazendo esta resenha histórica E introduzindo a televisão Os espectadores portugueses E reportando-nos a realidade portuguesa Foram enganados Semanticamente A expressão Órgãos de comunicação social É a maior falácia que existe Porque Porque a comunicação social Implicaria Uma relação Bilateral Recíproca Que é a possibilidade De falar De responder À televisão Portanto Se é comunicação social Eu diria que é Transmissão unilateral Social Barra propaganda E portanto O turn off A falta de citação Dos nativos puros Da internet E dos novos mídia E que não cresceram Com a exclusividade Radiofónica Difundida De uma forma Unicionei Num sentido apenas Ou a televisão Cresceram Esses nativos digitais Cresceram já Num ambiente De reciprocidade E de direito de resposta E direito de antena Autoproclamada E Autorregulada Eu respondo E quero responder E vou responder agora Quando falamos de televisão E falamos da pré-história Digital Pré-história em relação À época digital E o A falta de interesse De nativos puros Digitais Aqueles que nasceram Num ambiente já De internet Totalmente firmada E da possibilidade De Multilateral De comunicação Em que não há apenas Porque Há um erro de semântica Em Portugal Que eu Teria utilizado a expressão Órgãos de comunicação social Não são órgãos de comunicação social Porque Porque não há Socialização Da comunicação Ela é É unilateral É uma difusão A televisão Não é um órgão de comunicação social Não permite Ao telespectador Nem a rádio In loco Real time Responder Com igualdade De circunstâncias e condições Ou aquilo que é Que faz parte do broadcast De televisão Mas há um elemento sagrado Que não deve ser Menosprezado Nas transmissões unilaterais Que eu chamaria É uma dimensão do sagrado Do inviolável Por exemplo Uma transmissão Da filarmónica De Viena Com Daniel Baramuim Dirigir O 21º concerto Para piano Mozart Não parece Que esse conteúdo Possa sofrer Pelo divino Que representa A interferência De resposta Dos seus recipientes Ou seja Há Necessidade De também Preservar Embora Se possa falar com Deus Muitos acreditam Falei com Deus Fiz uma prece O rezar Há uma dimensão Religiosa Profunda Que é posta Em causa A partir do momento Que há descrença Da parte dos utentes Da parte Da sociedade Na Na impossibilidade De responder De comunicar Portanto Há uma arrogância Também há uma arrogância Da parte Dos Contemporâneos Em relação Àquilo Que é Que os obriga A estar Enclasurados Numa sala E a comer Esse prato Do dia Em relação Ao qual Não tiveram Escolha Não gosto Desligo Essa é É É É É É a liberdade É a falsa liberdade Que é Que é concedida Ao utente E o gosto Segue Em via contrária À disciplina Intelectual O gosto Não tem nada A ver com estética Este é Este é É o Grande perigo Da validação Pela preferência Pessoal A preferência Pessoal Permite Acomodar As zonas De conforto Integrar Em permanência Zonas De conforto As pessoas Não querem Ser sujeitas A ambientes Adversos Que as Ambientes Adversos Que os Obriguem A repensar A sua própria O seu próprio Posicionamento Este é que é O É tudo À la carte Este é o problema Na minha opinião Existencial Conceptual Filosófico Das redes Multilaterais Abertas Transversais Que é Ou Concederem A possibilidade De De haver Um Um Énfase sucessivo Na expressão Hedonista Da vida Nós sabemos Que Aquilo Que é Que é Válido Mas na maior Parte dos casos Resulta De muito Esforço E de muito Trabalho E de investimento E de reflexão Nós Conseguimos Desenhar A genealogia Da expressão Arte Combinado Com as mídias Combinado Com o veículo Conseguimos Fazer A ligação Entre Essa dimensão Populista Aceite Por massas E Um elemento Original Profundo O que Nós Encontramos Foram Mediadores Que converteram Códigos Complexos Em Simpli Em Uma catadupa De simplificações E as pessoas Agarram Estas simplificações Porque elas Não exigem Esforço Não exigem Pesquisa Não exigem Validação Prévia Não exigem Sustentação Eu estou aqui E estou pronto Para a festa E a festa The party is now Nada mais interessa A referenciação Que se manifesta Em camadas Que se sobrepõem Em que nós podemos ler A origem quase Do arquétipo De onde é que isto vem De onde é que esta mensagem Nasce Nasce a partir de Qual é a origem Quem Quem está na base Deste enunciado Qual é o propósito Desta expressão Tudo isto É posto em causa Pelo O consumo Imediato Que se esgota Que esgota o produto Seja um conteúdo Seja uma mensagem Seja uma forma de arte Porque Ela não tem que necessariamente Perdurar no tempo No dia seguinte Ou no minuto seguinte Há de haver Outro fornecedor Portanto A premissa do fornecedor seguinte E do next in line Que há de vir Para suprir Uma necessidade Com Uma resposta Equivalente Próxima Instiga no utilizador Uma certa Tendência para a superficialização Da totalidade Não é a superficialização Apenas da sua vida É por esse Através dessa medida Desse processo De extrapolação Em que existe Uma identificação Plena negativa Em que Afinal existe Uma comunidade Alargada Transnacional Transcultural Que abdica Ou que já abdicou Do valor Do teor Do teor Substantivo De algo Em nome Dessa Anonimato Superficial Tempos difíceis Estes que vivemos Eu diria que Não 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 se alterou Não Fiz um benchmarking No sentido De a colocar Na hierarquia Numa classificação Porque também Não abdiquei De todos os outros Mídia Não abdiquei Dos livros Não abdiquei Da Da internet Portanto Nessa Medida Na degustação Que se nos É oferecida Tecnologicamente Mais sofisticada Ou menos sofisticada Nessa panóplia Nessa oferta Alargada A questão Reside No equilíbrio Não deixar Haver Dominância Da televisão Em relação Aos outros Elementos De reposição De equilíbrio A televisão Já representa Ou continua A representar Um momento De socialização Porque Acho que A grande virtude Reside ainda Na possibilidade De assistirmos A programas E conteúdos Na companhia De outros E de podermos Reagir De uma forma Dissonante A mensagens São veiculadas Portanto De um ambiente De um setting Familiar Família nuclear Ou não Mas de um setting Em que há Uma comunidade De indivíduos 3, 4, 5, 6 Em que estamos Todos a assistir À mesma mensagem Estamos todos A receber A ser recipientes Existe sempre A possibilidade De assumirmos A nossa diferença Portanto Acho que A televisão Ainda Ainda tem Um lugar Sociológico Importante Aqueles que Vaticinam A morte Video Kill the Radio Store Não me parece O Radio Gaga O momento Do Radio Gaga Não chegou Nós podemos Ficar Gagás Mas Isso é uma Consequência Inegável Já estamos Nessa fase De Nem precisa De ser Em ambiente De Restito No interior Da sala De estar De uma casa Isto já acontece Este desligamento Egocêntrico Exclusivo Individual Já é um dado adquirido Com consequências ainda Por apurar Não vejo Que possa haver Uma forma De repor Desfazer esta dinâmica Esta dinâmica De desagregação Desagregação Depois compensada Por agregação Portanto vamos assistir A processo de construção E desconstrução De ruptura E de caos Isto não é Linear Não há de ser linear Não há de ser binário E portanto Teremos sempre Que haver Há momentos De compensação Eu falo disto Em termos quase De ciclos Em que Queremos regressar A nossa Socialização Analógica E outros momentos Em que queremos Queremos perder-nos Nesta selva De Contraditória Esta selva Contraditória De estímulos Anónimos E abstratos De qual fazemos parte Mas que não controlamos Mas que queremos Fazer parte Desse caos Está a ter consequências Por isso é que estão A ver tanto desenvolvimento De outros modos De comunicação Já perceberam Que a oferta Tem que ser integrada Portanto A televisão Vai se assemelhar Cada vez mais A internet A internet Está a imitar A televisão A rádio Continua a ser rádio Portanto Tem que Talvez seja Dos domínios Das mídias Mais Indocados Portanto É rádio E Pouco mais Ou seja Não é afetada Nem Nem é Contagiada Nem contaminada Nem comida Por outros mídias Mas eu acho que Imitam Os mídias Os mídias Imitam-se E introduzem elementos De uma forma recíproca Portanto Chegará Chegaremos a um ponto Em que Teremos um fim Uma coisa Que comunica Que tem imagem Que tem som Que responde Que é semi-robótico Que faz tarefas Que não é Passivo Mas não é apenas Ativo No sentido De De Da emissão Portanto Caminhamos Para um bicho Estranho Ambicioso No sentido De querer replicar O que O que nós somos Nós já somos Nós somos Televisões Somos Somos rádio Somos internet Nosso organismo A natureza já é isso Não é tão desfasado Se repararmos Em processos biológicos Que ocorrem Na natureza Todos estes Intercâmbios Estas trocas Estas Respostas Estímulo Catalizador Normalizador Sublimador Fotossíntese Pegando elementos Mais simples Tudo isto Já faz parte A natureza Já é A natureza É É a expressão Mais vanguardista E Sofisticada De tecnologia Nós queremos Desvendá-la E amestrá-la Mas somos 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 Muito Fracos Na obtenção De resultados Não Porque voltamos À mesma questão De quem São os donos Disto tudo Não é E os donos Disto tudo As grandes Corporações Via Coms Passando por Harvey Weinstein E por aí fora São eles Que nos impingem Esta falsa necessidade E tornam-nos Reféns Nós somos Reféns Da mudança De óleo E da mudança De pneus Não é apenas No mundo De De Comunicação E dos Mídia Que isso Quase Todos os Produtos Já vêm Num cabaz Tu compras O pacote Podes Comprar Produtos Alimentares A uns Que não Estão Dissociados Portanto Esta lógica Da De tornar O Consumidor Refém Já vêm De Já vêm De Muito Longe Sofisticou-se E há um Elemento De chantagem Chantagem Comercial Eu Só Te dou Só Podes Levar A pastilha Se compras O Chocolate O Gelado É Pá Não Tinha a Pastilha No Fim Nós Apenas Estamos A ver A Replicação De Algo Que Sempre Existiu És Religioso És Muçulmano És Católico Quais São Os Requisitos Do pacote Missa Ou Domingo Oração Cinco Vezes Ao Dia Meca Batismo Pensa Pensemos Para além Da sofisticação Tecnológica Olhamos Para os Arquétipos Existenciais Comportamentais Culturais Da humanidade Venderam-nos Sempre pacotes A própria O próprio Processo De transformação Das nossas Sociedades Numa Lógica Revolução Industrial Implica Sempre Vamos Supor Sociedades Modelo Social Das nossas Sociedades O modelo De segurança Social Que implica No seu Emparelhamento Serviço Nacional De Saúde Pensões Reforma Seguros A ideia De desemprego A ideia De Já Já fomos Não é possível Ter uma parte Sem ter o todo Tu não Usufruis Do Serviço Nacional De Saúde Se não Fores contribuindo Para a Segurança Social Portanto Não és Um verdadeiro Católico Se não Fores Batizado Não és Um adepto De um clube De futebol Verdadeiro Se não Preencheres Os requisitos Desse Adoção Dessa fé Camisola Cachegol Deturpação Distorção Das Tuas Crenças Que é o Biased Being Biased Que é ser Preconceituoso Portanto Há um preconceito Amontante E ajusante Os que oferecem Esse pacote Não estão a ser Muito diferentes Dos recipientes E contratantes Dos serviços Os próprios Contratantes Desses serviços Jovens Millennials Digitais Que apenas Querem O Internet Mas não querem Os 200 canais De televisão São tão fundamentalistas No seu trato Social E comportamental Diário Na medida Em que fazem Parte De um certo Registo De onda Fazem parte De um certo Uns gostam De grunge Outros gostam De hip hop Uns são Punks E faz Parte O hibridismo É que é mais Complexo Portanto Esta ideia Da Migração E dos refugiados Não pode ser apenas Pensada em termos De grupos humanos Que se deslocam E contaminam Temos que pensar No próprio Refugiado nativo Que é aquele Que faz parte De uma matriz Alegadamente Identitária Uma comunidade Uma cultura Um registro Etno Folclórico Histórico Que permite Identificar Um grupo Mas a partir Do momento Em que se Começa A pôr Em causa Alguns elementos De estabilidade E De combinação Cêntrica Vamos sempre Colidir Com Forças Detratoras Que dizem Que isto Não é Possível Portanto Esta ideia Do Empacutar Sempre fez Parte Da humanidade Não é Uma invenção Nova A indumentária Que nos exigem É muito mais rígida Do que possamos Imaginar Os Liberais Libertários Os Alegados Emancipados Que se julgam Independentes Não são Na sua Intensa Libertação E Afirmação Da autonomia No fundo Essa afirmação Da autonomia Tão Fundamentalista E tão Rigida Quanto Tudo aquilo A que se opõem Enquanto rigidez E sistema Fundamentalista Ou seja Acabam A reação É mais forte Ou a cura É mais forte Do que a própria Doença Esta que é Alguma parte Do perigo A que assistimos E que se traduz Depois em sistemas Políticos E na expressão De um desequilíbrio Em que a resposta É tão musculada Que põe em causa A própria natureza Da sua Suave E pacífica A abordagem É um mundo Violento Em que vivemos Eu penso Que isso Voltando As blockchains E os smart contracts A ideia De representatividade Política Representatividade Política Não se fará sentir Em exclusivo No fórum Parlamentar Em que nós No ato Eleativo Os atos Eleativos Tenderão Na minha opinião A tornar-se Muito mais Específicos Em função A validação De decisões Políticas Tornar-se-á Corrente Cotidiana Chegaremos A um momento Em que iremos Votar Não por delegação Em abstrato Em que elegemos Representantes Membros Do Parlamento Com assento Em relação As quais passamos Ou em relação As quais concedemos Um cheque em branco Pensa por mim Porque eu acredito Nas ideias genéricas Que levaram Que conduziram Que permitiram A eleição A representação Eu penso Que passaremos A validações Da opinião pública Muito mais ferozes Em que se Em que se podem Quase Dimitir Causas Causas serão Erigidas Promovidas Ou dimitidas Por interferência Eu não chamaria Interferência Por ação Direta De proponentes De utilizadores Que tendo A ferramenta Da resposta De disseminação Da opinião Poderão Condicionar A ação Política E vão Condicionar A ação Política No sentido De rapidamente Haver Um fogo Florestal Em relação A um Tema Que vai Retirar A tal Credibilidade Em abstrato Que é Concedida Em termos Convencionais A políticos Iremos Votar Prospectivamente Com tecnologia Associada Tipo Blockchain Iremos Referendar Medida A medida Esse Desfazamento Vamos chamar-lhe Ruído Essa interferência Essa chuva Na televisão Entre A e B É assim Tão Inocente Resulta É um fenómeno Não previsto Não estimado Ou faz parte Já da Do embrulho Esta que é a questão Que se tem que levantar E A existir Ao sermos confrontados Com a impossibilidade Da sua negação Será que esse ruído É benéfico Ou é contraproducente Na medida Na medida Em que obriga Nessa viagem Entre A e B A um repensar Porque integra Elementos não previstos Não controlados Na origem E obriga E obriga A que se introduzem Elementos excêntricos De reflexão Portanto A previsibilidade Dos estatísticos Aqueles que se tentam A diferença entre Ciência E cientismo Ciência Que procura Axiomas Racionais Lógico Indutivos Causa Efeito E o cientismo Que quer dar A aparência De intelectualidade E racionalidade E que não o é Na sua essência No fundo São estas dimensões Que estão em causa Entre O imitador De uma mensagem Que pretende Que ela seja Que se valide De uma forma Estanque Inviolável Caixa forte Não perturbável Por terceiros E depois O ruído Que decorre Da interferência Chamem-lhe Hackers Russos Chamem-lhe Bloggers Chamem-lhe Opinion Makers Chamem-lhe Manifestantes Chamem-lhes Pensadores Intelectuais Chamem-lhes Não Pensadores Chamem-lhes Criminosos Chamem-lhes Instigadores Anarquistas Podes dar-lhe o nome Quiser Mas no fundo O efeito é o mesmo Seja Qual for o nome E a denominação Que deres a estes Atores A estes agentes Eles vão produzir Um efeito De perturbação De algo Que os decisores Políticos Preferiam Que fosse Imaculado Portanto Nessa medida A televisão Ainda é um veículo De controlo Mais intenso da parte De agentes políticos Porque eles podem comprar E compram conteúdos Compram conteúdos Controlam a emissão Essa emissão Não é interrompida Porque não tem resposta Real-time Formata Opiniões Produz Mindframes Produz Quadros Mentais De perceção Forma a opinião pública E conduz Ficcionadamente Utilizando elementos Da realidade Alguns elementos Da realidade Selecionados Criteriosamente Para validar Essa tese De que De que existe Uma utilidade Em nome Do bem comum Este é que é o perigo Que é A informação Poder ser Feita A la carte Poder ser Comprada Poder ser Esculpida À medida Dos interesses Ou seja O dinheiro O mercado Mais uma vez Elege Sem um Mil milhões De dólares Não se elege Um presidente Dos Estados Unidos Sem O conluio E a associação De Instâncias Estatais Estatais Privadas Do domínio Financeiro Do domínio Cultural Não se elegem Em Portugal Sem esse Corporativismo Não se elegem Políticos Em Portugal Não se elegem Partidos Não se tornam Não se colocam Partidos Em lugar De charneiro E de governação Neste país É uma questão De escala No fundo Foi A Apropriação Da canalização Lançada Portanto Foi um Desvirtuar O que aconteceu Aqui Nesse fenómeno Em particular E que em abstato Se pode analisar Do seguinte modo Do modo Talvez não No modo Totalmente Consciente Mas com algum Elemento Casuístico Random Em que tocamos A sensibilidade Social Pela Porta Utilizando O mecanismo Utilizando Uma ferramenta Colocada Ao nosso Dispor Por outros No fundo O que acontece Nestes processos É um Desvirtuar Do propósito Original De um Mecanismo De uma solução Para fins diversos Portanto É uma subversão Houve aqui Um processo De subversão Que resulta De uma De uma De uma Capacidade de ler Onde é que havia Um déficit Emocional Instigador De Da geração De uma Comunidade De interesses No fundo Webmarketing É disso Que estamos A falar Passa a vida Com psicólogos Analistas Sociólogos Tenta Tenta Criar A configuração Ideal Com suficiente Carga E afetiva Por forma Que haja Um processo De gatilho Que conduza O utente Que o transforme O utente Em Potencial Consumidor E depois Potencial Consumidor Em Cliente O que acontece É que nem Todos os Produtos Obedecem A lógica Do mercado No sentido De serem Vendáveis Não tem Que ter Necessariamente Um preço O que nós Podemos É gerar É outro Tipo De divisa É uma divisa De consciência É uma divisa De Tomada De posição Social É uma divisa Relacionada Com causas Políticas Que não Tem Necessariamente Uma etiqueta Com um preço Mensurável Em termos Convencionais Mas que tem Valor Tem O que os Operadores De mercado Querem fazer É pegar Nesse Nesse Manancial Que está Disponível De emulsões E fenómenos De massa Colocá-los No curral Portanto Pegar Numa Massa Anónima Bovina E dirigí-la Para um Curro Por forma A Condicionar O seu comportamento De forma Que Haja Um Ato De transação Estas Campanhas Todas Que nós Assistimos Na internet Que parecem Que ser Desprovidas De espinha Monetária De espinha Dorsal Monetária Apenas Pela causa Estamos Aqui Pelos Princípios São Falsas Alegações São Falsas Afirmações Em Última Instância Greenpeace Ou Amnistia Internacional São Organizações Intensamente Corporativas Corporativas Capri Intensive Geridas Com a Mesma Lógica De oferta E procura E De Ponto De equilíbrio Portanto Não nos deixemos Enganar Que eu chamo Por falsos Lirismos Eu Mal Não obstante Eu acreditar Que Que temos Idealistas No mundo Movidas A Gás Natural A Verdade É Que Para Cada Altruísta Bem Intencionado Teremos Dois Oportunistas Cínicos Que Saberão Apropriar-se Dos Donativos Para Salvar Crianças Que Morrem A Fome Em África E Desviar Esses Meios Para Fins Diversos Um Pouco Mais Obscuros Eu Não Sei Hoje Em Dia Está A Cair Em Desuso A Ideia De Estadista E Está A Cair Em Desuso Porque O Estadista Fundava-se Na Premissa Que Existiria Um Homem Regido Por Princípios Éticos Inamovíveis Não Possíveis De Por Interesses Estamos Em Uma Época De Falência De Filósofos E Pensadores Que Possam Realizar O que Eu Chamo A Refundação Ética Das Nossas Sociedades Ou Se Existem Esses Pensadores Talvez Por Desilusão Ou Incapacidade Ou Por Terem Sido Suprimidos Não Conseguiram Ainda Ter O Impacto Mediático Incluo Nesse Mediatismo Todos os Meios Todas as Ferramentas Internet Redes Sociais Televisão Não Conseguiram Fazer Passar A sua Mensagem Mas Isto Não Parece Sabudoria Eu Tenho Tenho Uma Visão Talvez Atípica Em Relação A Isso Nós Criamos Um Precedente Comportamental Que Produz Uma Resposta Mesmo A Nível De um Bairro No No Nosso Bairro Movimentamo-nos E criamos Estabelecemos Uma Relação De Preferência Entramos Na Merceria E Durante Três Meses Vamos lá Quarta-feira Comprar as Peras Pera Rocha Porque É A Merceria Que Tem A Melhor Pera Rocha À Quarta Semana Ou Terceiro Mês Entramos Na Merceria E O Merceria Já Tem Um Os Dois Quilos Habituais Já Preparado No Saquinho No Fundo O que Ele Fez Não É Tão Distinto Ele Apropriou-se Utilizou Potenciou Um Perfil Pessoal Comportamental Básico Respeitante A um Ato De Consumo De Pera Rocha E Antecipou A tua Necessidade Ou Seja Eu Não Vejo Há Uma Dimensão Humana Quase De intimidade Proximidade Padrinho Em que Estamos A ser Observados Não Estamos A ser Observados Cotidianamente Sem darmos Conta Por isso O que Acontece É que Por um Lado Nessa Situação Da geração De anúncios À la Carta Em função Da nossa Procura O que Acontece Na internet Aí Estamos A lidar Com uma Entidade Anónima Que Não Sabemos Não Tem Cara Mas Se calhar Agradecemos Ao Mercier O facto De ele Ter Preparado Os Dois Quilos De Sentimos Essa Essa Pessoalização Portanto É a dimensão Impessoal Abstrata Anónima Dos motores De busca E o que Resulta Depois Da Perfilização Do utilizador É essa Dimensão Anónima Que nos Incomoda Um bocadinho O facto De alguém Estar-nos A tirar As medidas Mas Agradecemos Num ambiente Bairrista Num ambiente Bairrista Se alguém Tomou Nota De que Temos Preferência Está A validar A nossa Personalidade Está a Distinguir-nos Olhe O Senhor Zé Aqui Aprecia Pera Rocha E Sentimos Bem Porque Houve Alguém Que Sem O termos Solicitado Ou Sem O termos A necessidade De repetir E voltar A repetir E voltar A pedir Que venha Ao nosso Encontro Por Anticipação Esse Elemento Surpresa Quando acontece Na nossa Vida Instiga Uma Sessão De bem-estar É como Bater À Porta De Alguém Com Um ramo De flores Há algo Aqui Relacionável A mim Não me Incomoda Tanto As propostas Porque eu Tenho Algum Contro Sobre O Minha Capacidade De Decisão Por que É que Eu Não Hei De ser Aberto E Receptivo A propostas De outrem Posso Sê-lo Mas Também Posso Saber dizer Não Isto tem Muito a ver Com a capacidade Dos indivíduos Declinarem Vivemos De uma Sociedade Intensamente Positiva São Festivais De música Energia Positiva São Gastronomia Festa Do mundo Positiva Mas Tornou-se Tabu Dizer Não Tornou-se Tabu Isto Também Reporta A questão Intensamente Política De Definirmos O nosso Território E se Não Somos Multiculturais Qualquer Coisa Que Sugira Não Aceitação É Logo Colocado No Campo De Ortodoxia De Fascista De Extremista Quando No Fundo Temos Também O Direito A Negar A Diversidade A Negação Da Diversidade Não Deve Ser Distinta Da Negação Da De Monocultura Não é? É um direito Que Nos assiste Será que Nós Controlamos As Perceções E O Juízo Valor Que Os Outros Fazem Nós Não É um Algoritmo Complexo O Mais Complexo De Todos A Opinão Formada Por Outro Ser Humano Em Relação A Nossa Pessoa Será Que Ela Consegue Ser Suficientemente Transgressora Para Pôr Em Causa Aquilo Que Nós Somos Será Que Ela Nos Conhece Ou Não Será Que Somos Tão Premiáveis E Transparentes Quanto Isso Será Que Nossa Interioridade É Tão Tão Palpável Quanto Isso Eu Penso Que Não De Mesma Forma Que Tememos Um Algoritmo Podemos Temer Um Mal Entendido Não É Diferente Do Mal Entendido Não É Diferente De Uma Opinão Gerada Não Matematicamente O Facto De Ser Matemático E De Ser Instrumental Ou Automático Ou Digital Ou Mecânico Não Significa Que Que Seja Que Seja Violador Da Nossa Daquilo Que Nós Somos Na Nossa Essência Eu Eu Conheço Nenhum Sistema Puro Completamente Estanque Acho que Iriamos viver Nesta Contradição Extrema Controlo Efetivo E Liberdade Imprevista Qualquer Violação Transgressão De um domínio Intimo Profundo Marcante Dos Indivíduos Encontrará Uma Medida De Contra Resposta Encontrará Uma Contramedida De Igual Força Ou Seja A Ver Uma Entidade Observadora Controladora Eles Também Sabem Que São Geradores De Revoluções Portanto Há um Limite Físico Quântico Existencial Que Pode Ser Pode Fazer Sair O tiro Pela Cloatra Acho Que há Um Processo Quase De Alternância Entre Construção De Construção Caos Estabilidade Extinção Edificação Em relação A qual Não podemos Escapar Portanto É provável Que haja Aqui um Exagero Um Extremar Não é? Mas também É tão provável Que haja Uma Reposição De um Equilíbrio E vamos Jogar Com estes Dois Com estes Dois Polos Estes Dois Pratos Da balança Ou mais Pratos Da balança Mais do que Dois Em que Vamos Estar A fugir Do Do gato Somos Um rato E ao gato E vamos Estar Neste jogo Isto vai ser Um jogo De alternâncias E de Hibridismo Hibridismo Porque já Não há Territórios Não existem Santuários A guerra Híbrida Aquilo que é Rússia Está A implementar Desde A invasão Da Jorge De 2008 Muito antes Aliás Pode até Recuar De 1991 Quando assumiram O declínio Fecho Do império Soviético E o Declínio A falência Económica A partir Desse momento Houve necessidade De repensar Outras formas De condicionar A ação E o comportamento De outros Que não fosse Pela via Militar Convencional Portanto Isto Os mais Avançados E sofisticados Do mundo Neste momento Em termos De condicionamento Político São os russos Em termos Analíticos Sem nutrir Uma preferência Hidológica Temos que tirar O chapéu Ao brilhantismo Desta solução De eles conseguirem Sem disparar Um Um tiro Doméstico E miscuírem-se Nos assuntos Internos De países Fazendo Aquilo Que acabas De descrever Que é A apropriação Da malha Que já está Instalada Que foi o próprio inimigo O próprio adversário Que validou E desviar Isto para outros Intentos Condicionando Comportamentos Condicionando Opiniões Condicionando Perceções E em última instância Condicionando Tomadas De decisão Processos De tomadas De decisão Político Que colocam Em posições De destaque Líderes Questionáveis Na maior parte Dos casos De inputs De